Então, o que eu digo pra vocês é Alisson, eu nunca operei nesse mercado, acabei de chegar, é meu primeiro dia na real, sabe assim? Não aperta o botão, não vai mudar a tua vida se posicionar, não se posicione, nem na demo, como diria o Cabral, não opera nem na demo, tá bom? Porque a demo você não vai entender nada mesmo, entendeu? Então, o que vai adiantar você treinar na demo? Algo que você nem sabe o que está fazendo, tá? Então, lá vai a dica do Alisson, não opera nem na demo, você não opera, olha, pega a pipoca e assiste, tá? Beleza? Se você opera, beleza, fica comigo aqui que a gente vai acompanhar o mercado junto, tá? O índice futuro está abrindo, o índice futuro está abrindo no limite de baixa, galera, tá bom? O índice futuro abrindo no limite de baixa e o dólar aí, atenção, vamos ver o mini, o cheio, o leilão do mini no 9,4, já ajustou, está perto do cheio, não vamos fazer nada não, tá? Acompanhem, galera, é um dia histórico, é um dia para ficar guardado no coração de vocês, na memória de vocês, mas vocês não vão ficar ricos em dias assim, fica a dica para vocês aí, tá bom? O banco central aumentou o leilão de dólar, é verdade, o BC, ele ia fazer um, o BC, ele ia fazer um leilão de 1 bi, agora ele vai fazer um leilão de 2 bi e meio, tá bom? O mini acabou de abrir, já entrou em leilão, ó, só tem leilão, ai meu Deus, o índice não tem comprador, ó, leilão, Galera, vocês tem noção que esta semana já tivemos 2 Circuits Breaks, você já tinha visto isso, Alessandro? Já, Wilson, já Estou no mercado desde 2003, Wilson, estamos em 2020, já vi algumas vezes acontecer, tá bom? 2008, o ano da crise do subprime, quando o mundo quebrou, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, Ah, então, por isso que eu te pergunto, pior, pior para quem? Senhoras e senhores, como vocês sabem, quem me acompanha há muito tempo sabe que desde o ano passado eu falo que o dólar vai para 5, o dólar vai para 5, o dólar vai para 5, Eu tinha várias apostas, várias posições falando de que ele poderia ir até o final de 2020, era ou não era? Não sei quem me acompanha, você sabe disso, e agora? Dólar 5 reais, senhoras e senhores, e vamos que vamos, ó, 98,03, spread do dólar, Galera, aqui vai ser o seguinte, tá? Qualquer posição que a gente faça, stop loss de 10 pontos é o mínimo, tá? 10 pontos, stop loss o mínimo, ó Ó, 78,94, olha isso galera, ó Entrou o leilão, entrou o leilão, o dólar, tá? Cheio entrou o leilão Cheio entrou o leilão, beleza? Vamos ficar de olho aqui no mini Presta atenção, vamos operar o mini, vem comigo Presta atenção, tá? Peraí, peraí Presta atenção Galera, aqui comigo vai ser compra a mercado ou vende a mercado E, ó, vou comprar o dólar aqui, tá? Estou comprando o dólar a 95, tá? Stop loss no 10 pontos, tá bom? Para baixo Então vou deixar uma parcel aqui no 5, tá? Parcel no 5, parcial! Stop no preço da entrada do dólar Stop no 95, tá bom? Tá aí, tá dando 10 pontos Tomaram o dólar até o 04 Quem comprou comigo no 95? Vem neném, vem neném O leilão do cheio tá no 7 Vai galera, vai, bota dinheiro no bolso Ó, tá? Comprado no dólar no 95, no 96 Tá aqui galera, tomaram a 2,5 Meu médio comprado está no 86 Agora meu stop do dólar está no 96 Beleza? Vamos ficar de olho no leilão do cheio Porque o cheio está no leilão a 8 Então cuidado, tá? O dólar à vista sentiu o 5 Ele tentou ficar acima do 5 E não conseguiu O dólar está dando aí, ó, 10 pontos Vou zerar mais um aqui No 5 Meu médio está lá no 79 Beleza? Eu vou subir o meu stop gain para o 99 Tá? Vamos que vamos Primeira operação do dia 10 pontos na mão Stop gain no 99 0,90% da operação Vou abrir uma venda aqui no 10, ó Vou deixar uma venda aqui no 10 Que aí vão ser 15 pontos Ó o leilão do cheio, ó Vai pegar minha venda 10 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 Vai 15 pontos no dólar Sobe stop gain agora No Tá? Vamos acompanhando o leilão do dólar Vai carregando Vou deixar minha venda 15 Vou deixar uma venda 15 Vou deixar uma venda 15 Tá aqui, ó Galera Vou deixar um lotinho a 15 aqui na venda Aqui, ó Leilão do cheio está no 12 Leilão do cheio está no 12 Vamos lá, galera Atenção Atenção Vamos, galera Vamos, ó Atenção para o dólar Tá? Eu vou colocar o meu stop gain aqui no 2 Ó Stop gain! Olha, galera Ele pegou minha venda no 15 Também Galera Quem comprou comigo a 95 A 96 O dólar está no 20 Senhoras e senhores Parabéns aí Para quem apertou o botão Aqui é apertar o botão, galera Apertei o botão Automaticamente Stop loss de 10 pontos Automaticamente Vocês não precisam mais ouvir de mim O stop loss, hein, galera Tá? Vocês não precisam mais ouvir de mim, hein Comprei o dólar Automaticamente 10 pontos de stop loss 10 Na hora Tá bom? Vou fazer o seguinte no dólar aqui, galera Tá? Ó Eu vou comprar o dólar aqui Para a ascensão Ó 92 90 Tá? E vou deixar o stop na mínima Tá? 85 é a mínima Tá aqui, ó 85 stop Tá? Comprei o dólar a 91 85 stop Tá? Tá aqui, ó Então, meu stop na mínima Tá? Vou colocar uma parcela aqui no 94 Vamos ver aí Se ele vem para perder mínima ou não Se ele vier para a mínima Fora do doleto aí Segunda operação do dia, tá? 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 Tá aí, ó Fora do dólar, tá? Comprei o dólar a 91 Pegou no 85 Tá? Fora do doleto aí Atenção Aí Tá? Só teram o dólar aí Ó Tá aqui, tá? Pode comprar o dólar aqui, galera 63, 60, tá? Coloca uma parcela aqui no 66 Ou no 68 Ó Parcela no dólar aí, galera Quem comprou comigo Tá? Acabei de vender minha parcela a 70 Stop aqui no 63 Tá? Ó Nem consegui pôr o meu stop, galera Ó Eu tava esperando um ponto somente pra comprar Tá, galera? Bateram, 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 bateram Legal Bateram até os 58,5 Comprei a 63 o dólar Na hora tomaram 70 Tá? Então tá aí Quem comprou comigo o dólar Quem decide, deu tempo? Tá? Aí, ó Tá aí, ó 13 pontos na mão 13 pontos na mão do doleto, tá, galera? Ó 20 pontos na mão 30 pontos na mão Tá aí respondido a tua pergunta É... O João Tomaz Galera, ele fez a seguinte pergunta Por que comprar, cara? Tá aqui, ó João Tomaz Seu bundão Por que comprar, cara? Por que que você vai vender? O mercado acabou de cair 50 pontos, mano Presta atenção, cara O mercado de índice já abriu em limite de baixa Tá? Já está em limite de baixa Tá bom? Provavelmente vai ficar assim até abrirem os papéis Mercado de dólar respeitou o 5 Abriu Testou acima dos 5 reais Caiu rapidamente Vou fazer o seguinte no dólar, galera Ó Vou fazer assim, ó Ó Vamos fazer uma comprinha de dólar aqui, tá? Ó Vamos ver Batera 32 com 36 Se ele ficar acima do 36 A gente faz uma comprinha, tá? Batera 33 Então 37, 38 Isso Só acima do 33, tá? 30 é venda, beleza Entrou venda no 35, hein? Ó 24 negócio 24 com 26 Ó 23 negócio Ó Acaba de vindo 90, tá? Bom Batera 24 33,5 Atenção para comprar o doleta, tá? Precisamos encontrar uma exaustão, obviamente, né? Por enquanto não tem Batera 25 Parou por aqui 26 é venda, beleza Ó Tem vendedor ainda aqui, ó Ó Faz o seguinte no dólar Compre ele aqui, ó 29, 30, 31 Pode comprar dólar aqui, galera Aperta o betão comprar Deixa stop de 10 pontos Então o meu preço comprado aqui Pode comprar o doletinha Do 30, 31 Deixa o stop Qual que é a mínima? 23,5? A mínima 20,5 Tá aqui, ó 20,5 é o stop loss do dólar Beleza? Tá lá Apregou uma parcial lá no 36 36 uma parcial de doleta E stop lá no 20,5 Quem está podendo, obviamente, operar Tá bom? Vamos lá Entrou um pouco de venda Que eu identifiquei, família No 25,26, tá? Bradesco vendeu 50 Vendeu mais 50 Parcial! Quem comprou o dólar comigo Seus fela da mãe Tomaram a 35 Tomaram a 36 Senhoras e senhores Stop na apresentada E tá aí Mais uma vez Mais uma operação Por que comprar? Professor Linguiça O dólar acabou de vir do 90, galera Do 90 pro 20 Vou entrar vendo Olha o Bradesco, ó Este cabra que eu vi vendendo, galera O Bradesco O que eu falei pra vocês Vou comprar por quê? Baseado em quê? Eu falei pra vocês Eu preciso de uma exaustão E o cara do Bradesco começou a vender Ele vendeu 50,26 50,25 Ele vendeu mais 50,25 Eu fiquei de olho Acabou o lote dele Compramos a 29 Compramos a 30 31 Aí pra escolher preço É muito difícil Galera, pra escolher Tá? Então A cada Se o dólar for pro 40 A gente bota o stop no 30 Se o dólar for pro 50 Bota o stop no 40 Aí vai Ó Ó Ó Ó o dólar aí, galera Nova 35 32 Ó Tá aí, galera Tá? Ó que isso, galera Quem tá comprado comigo no 29 No 31 Tá aí, ó 45 o negócio Tá? Vai fatiando o lote de vocês aí Ó Já me tomaram 1 a 5,5 Que isso, gente Ó Eu vou fazer o seguinte no dólar aqui Ó Vou abrir uma comprinha dele a 22 aqui E stop no 15, óbvio, né? A gente pega essa comprinha Ó 22 já comprei Como se fosse mágica, hein? Stop 15 Foi pra mínima Tô fora catapora, tá? Stop de 7 pontos Pode fazer uma parcela quem quiser Pode fazer uma parcial agora no 27 Ah, pra porra Stop no preço da entrada, senhoras e senhores Que isso? Quinta operação do dia Stop no preço da entrada Quem entrou comigo Bora Não tem mais stop loss, hein? Não tem mais stop loss Bora Ihhh Ihhh 10 pontos Segura o bonde, papai 10 pontos No mercado de câmbio Tá na mão de vocês? Aí 10 pontos Em 1 segundo Senhoras e senhores Olha aí Ó 40 negócio Vai dar 20 pontos Já já Seus fella Tá 20 pontos No mercado de câmbio Quem comprou a 22 45 negócio 20 pontos Sobe stopgain. Sobe stopgain pra onde, professor Linguiça? Sobe pro 32. Sobe pro 32 o dólar, ó. Tá aí, ó. 30 pontos, senhoras e senhores. Sobe stopgain. Sobe stopgain pro 42. Pior das hipóteses, você ganha mais 20 pontos, galera. 30 pontos na mão de vocês. Bater a 15, tomar a 55. Nós subimos comprados a 22. E aí, resposta pra aquele bunda de sacola. Por que comprar? Por que comprar? Ó, tá aí, galera. Tá? Stop agora no 42. Se o dólar voltar pro 42, você ganha mais 20 pontos. Garante mais 20 pontos. E vamos que vamos. Bom, galera, 40 pontos no dólar. Sobe stopgain para o 52 aqui, tá? Quem tá comprado comigo. Sobe stopgain no 52, tá? Ó, no 70... 50 pontos! Bora! 50 pontos no mercado de dólar, família. 50 pontos. Family! Que coisa louca, papai. Tomaram até 80,5. Tomaram 82. 60 pontos no mercado de câmbio. Eu nem sei mais o que fazer com stopgain. Nem sei mais o que fazer. Nem sei mais o que fazer. Eu vou deixar stopgain aqui, ó. No 62. Stopgain do dólar. Se ele voltar pro 62, você vai garantir mais 40 pontos aí. Eu nem sei mais o que fazer. Tá dando 50, chegou a dar 60 pontos. Puta que pariu, meu irmão. Que que é isso? Lavamos a água com o L'Occitane. Que que é isso? Quer que aquilo manque? Que que é isso? Que que é isso? Olha aí.